O Espírito do alto olhar, do eu, eu da questão, eu, eu da imensidão, eu, eu da questão, eu, eu da imensidão. Força para levantar o Espírito do alto olhar, o Espírito do alto olhar, o Espírito do alto olhar. Força para levantar O Espírito do alto olhar, força para levantar o Espírito do alto olhar, o eu, eu da questão, eu, eu da imensidão, eu, eu da questão, eu, eu da imensidão. Força para levantar o Espírito do alto olhar, o Espírito do alto olhar. Força para levantar o Espírito do alto olhar, o Espírito do alto olhar. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?